Esse me aqui, Deus, tão pequeno e tão frágil, no teu universo infinito, me pergunto, como é esse Deus, tão grande e tão misterioso, em toda a sua grandeza, tu podes tocar, tão manso, uma simples poeirinha, como eu. Navegando nesses céus, te descobri fonte de luz, força tão dinâmica, incrível como a gente ficou amigo, imagine poder contar contigo, Deus. Ele é meu amigo, a gente conversa de noite, o tempo vai rolando, nem percebo, metade dos que me ouvem e falam, enlouqueceu, e não é de enlouquecer pensando bem em um cara como eu. Ser um contato com o criador do universo, ser muito pra qualquer cabeça limitada, sinto muito, parece qualquer coisa de novo, meditação, religião, mas não é nada disso, é dessa bata furada, dessa ilusão, só é a figura mais disponível de ar, qualquer hora, parece tão difícil, mas isso é tudo que sinto no meu ser. Como entender, deixar de ser tão careta, ou talvez louco demais, pra descobrir, deixar dentro de você, essa vida intensa que é o próprio Deus. fundido fruta passar os anos correndo atrás das coisas deste mundo sem saber eu diria viver toda uma vida não conhecer o planejador disso tudo Definitivamente você, não viveu Ter um contato com o Criador do Universo Se é muito pra qualquer cabeça limitada, sinto muito Parece qualquer coisa de novo, meditação, religião Mas não é nada disso, é dessa barca apurada, dessa ilusão Só é a figura mais disponível que há, qualquer hora, qualquer hora Parece tão difícil, mas isso é tudo que sinto no meu ser O meu ser A canção está pra acabar Se você ainda não percebeu, cante comigo Ter um contato com o Criador do Universo Ter um contato com o Criador do Universo Tudo que você precisa é Ter um contato com o Criador do Universo Baby, 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 quero até você Ter um contato com o Criador do Universo Ter um contato com o Criador do Universo Ter um contato com o Criador do Universo